Fala seus doidos, tamo ai de volta. E pra você que tava ai ó, esperando que você venha um jogão dessa vez. É claro. É, mas tira o seu cavalinho da chuva galera. Por que que vocês vão ver um dos piores jogos do mundo? E como é que pode ser verdade uma porra dessa? É verdade, esse jogo é horrível. Guardians of the Hood de arcade. O jogo começa ali com um filmezinho né, mostrando os caras treinando né. Parece que vai ser até uma coisa legal, parece até um filme daquilo dos anos 80 né. Ai você vai escolher, parece que os caras saíram de um filme muito ruim, da sessão da tarde né cara. Ai de cara já vem até o Michael Jackson ali, você, pra falar contigo. Ai começa o jogo. Caraca molo, olha quem é que aparece. Primeiro inimigo do jogo é o Gil Brother. O Gil Brother do Hermes e Renato. Meu Deus do céu cara, que que é isso? O que que os caras estavam pensando cara? É, esse jogo é muito parecido com o outro da Atari, o Pit Fighter, que também é outra porcaria né. Mas não tão ruim quanto essa daqui. Que isso cara? Ele tacou um mendigo em cima de mim? Que loucura bicho. Ai você vai pra cima, entra na pancada, bate nele também. Ai, que isso? Ai agora vem o mendigo do pânico ali. É muito doido cara. Olha o detalhe desse jogo. O jogo tem 300 de botão cara, e nenhum funciona direito. É uma porcaria. Para com essa porra aí. E ai vem outro Gil Brother. E como se um já não fosse ruim demais, já vem outro também. O que é isso? O 70, o que é? Que buscadinha. Quer dizer, você não pode bater ali na mulher da rua né. O cara pode tacar um mendigo, mas você não pode bater na mulher. Tá certo então. Ai vem de novo, outro mendigo. Cara, por que só tem mendigo nesse jogo cara? E o desgraçado me matou cara. Que desgraçado comemora e tudo cara. Como é que pode isso cara? Miserável cara. Oh, vou tentar esse maluco aqui. Esse playboyzinho aqui de academia. Com camisa de mamãe sou forte. Vamos ver se ele é melhor um pouquinho que o outro. E pelo visto é a mesma porcaria. Deus me livre, que bicho ruim. Não faz nada cara. É, pelo menos terminou a fase. Vamos entrar na academia aqui agora. Vamos ver se a gente dá uma malhada. Que isso? O Felipão? Tá de brincadeira. Agora eu vou jogar contra o Felipão? Ah não. Ele é o juiz da luta. Meu Deus do céu. Tipo um bônus, sei lá, chefe. Você tem que enfrentar outro carinha na sua turma aqui. No ringue. Igual o Pit Fighter. Cara, que troço ruim cara. Que troço horrível. A mulher bate pra caramba. E o Felipão não faz nada cara. Ô Felipão! Desgraçado! Ô Felipão, faz alguma coisa. A mulher tá roubando cara. Tá me batendo lá de fora do ringue. Caraca maluco. Não dá pra fazer nada cara. Toma filha da mãe. Que isso cara? A mulher não morre. Que isso? Não é mandar um sonho de bom do Guilherme ali? Tá de brincadeira cara. Ah, Felipão, eu sou desgraçado. Meu Deus do céu. Aí! Ela mandou de novo o Sonic Boom cara. Ih! Eu também sei mandar aí. Eu só fazia igual o do Guilherme. Traz frente com o soco. Filho, manda também. Ah maluco, agora eu vou te reventar filha da mãe. Mas ela rouba muito. Ah, faleceu. Ah, vou durar de novo. Não vou de novo. Mais uma aí. Só que eu não vou jogar com aquele malandre não. Vou botar esse aqui ó. Javier. Vamos ver se o Javier é bom, Felipão. E aí, vamos. Eita! Yoga Flame. O que é isso? Yoga Fire. O que é o Dalsim, maluco? O maluco é uma Cuba, cara. Aí. Só no Yoga Fine. Yoga Fine, Yoga Flame. Yoga Flame. Quer roubar? Vem roubar então, ladrão. Vem roubar com o Dalsim. O que é isso, cara? O Felipão fica ali apontando com um lado e com o outro. Ô, Michael Jackson. Conhece. O que é isso, cara? Quase já começa com o maluco ali, o mano me sentando bala. E... Ah, meu Deus. De novo, Gilbrote? Eu não aguento, cara. Ou será o mendigo do Pânico, não sei. Será que eles não tinham outro personagem pra causar, não? É, pelo jeito faltou um orçamento, né? O orçamento desse jogo deve ter sido um cafezinho pra cada ator. Que, pelo amor de Deus, produção horrível, cara. Pior do que o time brasileiro. Ah, maluco, esse jogo aqui é ruim demais, parceiro. Que isso, cara? Os caras só baixam, maluco. Que isso? Ah, não acredito. Apareceu o Sprite novo. Finalmente apareceu o personagem novo. E é o Jimmy Cliff, hein? Olha, mudou muita coisa. Olha, que todos eles têm a mesma cara. Todo mundo tem cara de mendigo nesse jogo. Pô, cara. Que isso, cara? Não aguento aí. Tá vindo mais outro ali, cara. Bob Marley, Jimmy Cliff. A gente tem todos os personagens. A gente bota esse maluco fortinho aqui. Cara, a gente... E entra aí. O maluco tem um sonar, tipo um vampiro, um morcego, sei lá. A mulher também não é melhor do que ele. Pô, cara. Deixa seu dislike aí, cara. Esse jogo é muito ruim. Pode deixar seu dislike. Esse jogo é ruim demais, cara. Eu não quero mais jogar isso, não, cara. Pelo amor de Deus. Tchau e benção. Tchau.